Oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia No dia de lua cheia, tava sentado junto ao mar Quando de longe ouvi o canto de uma sereia Oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia Pela doçura do teu cantar Eu me vejo obrigada a parar Maria Rosa, Maria Rosa! Mãe! Mãe! É o quê, menina? A gente vai, mãe, no sábado de um município, lá na casa do Chico Pino? Uhum! Oh sereia, oh sereia 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 Quanto tá o único de cufumel? Tá três reais e cinco reais a garrafinha É o caranguejo, é o caranguejo, tá acabando o caranguejo E aí seu Pedro, como tá o senhor? E aqui a nossa proposta, como tá? Tô pensando raramente na proposta Bateu o som do medito pra ensinar E aí seu Pedro, quanto é a roda de caranguejo, seu Pedro? Cinco reais Isso aqui tá boa, essa tá boa Olha o Pedro, pode ficar com o truco do senhor Pedro, por favor Três reais a copa Ah, esse caranguejo aí, a gente vai comer isso mesmo Obrigado Detesto caranguejo Obrigado O pai do Pedro, vem cá O senhor vai vender as terras mesmo pra aqueles homens? O pai do Zeca, eu fiquei até balançado Tava até pensando em ir embora pra cidade Tá doido, o pai do Zeca Hum, hum O pai do Zeca, olha, olha Fazer o que na cidade, homem? O senhor já pensou se a gente perde essa beleza toda aqui de natureza? Pois é dessa terra que a gente tira o nosso ganha-pão, homem? Vou dizer uma coisa O senhor me desculpe Mas o Antônio tem razão, o senhor tá doido Pois tem muita gente que foi pra cidade hoje e não tem nem onde comer É de ver, no momento você tem razão Seu Pedro, onde está? Boa tarde, seu Pedro Tô aqui, seu Pedro, pra saber da decisão que o senhor tomou Mediante a proposta que eu fiz da compra da sua terra O senhor já tem uma decisão? Olha, moço, aqui ninguém vai vender suas terras, não Calma, seu Pedro, por favor Seu Pedro, o senhor tá perdendo um grande negócio Por causa de um pedacinho de terra cercado de lama? A vida da gente, seu moço, é isso aqui mesmo É daqui que a gente tira tudo o que temos Dinheiro, seu moço, um dia acaba E o mangue e a gente cuidando dele Vai nos alimentar o resto da nossa vida Com esse dinheiro, seu Pedro O senhor pode comprar uma casa na cidade E lá viver melhor com sua família E quem disse que nós quer morar na cidade? Vocês querem ficar enterrado nesse lugar igual caranguejo? Tá bom, seu Pedro Tá bom, não precisa ir pra cidade Quando eu construir a minha fábrica aqui Eu vou dar emprego pra todo mundo Principalmente, seu Pedro Pra sua família Quem disse aqui que a gente quer ter patrão? O senhor acha que a gente vai deixar de ser ferrão pra virar boi? Ter patrão? Louvando seu benedito Que nada de seu benedito, seu Pedro Eu acredito em dinheiro Que santo Que seu benedito Em dinheiro Dinheiro Sou respeito Sou benedito E o mangue Que a gente tem mais um santo pra louvar Com licença Que a gente tem mais um santo pra louvar Que a gente tem mais um santo pra louvar Que a gente tem mais um santo pra louvar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não mangue de mim, não mangue, sou mangue, vou lhe contar. Não mangue de mim, sou mangue, por feio me querem dar. Vê se me entende, homem, o que em mim se cria. Vê se me entende, é o que mata a sua fome. Vê se me entende, homem, o que em mim se cria. Vê se me entende, é o que mata a sua fome. Não mangue de mim, não mangue de mim, não mangue, sou mangue, vou lhe contar. Não mangue de mim, não mangue de mim, sou mangue, por feio me querem dar. Vê se me entende, não mangue de mim, não mangue de mim, não mangue de mim. Portal do mar, portal do mar, portal do mar, portal do mar.